Meio! What? Como assim? Vocês senão não viram esta merda, bro? Meu Deus! Está completamente outro mundo, bro! Isto é oficial, não é? Propriamente tipo um concerto. Isto é live, live, live. Oficial. Não dá para ser um baile da terceira, meu puto Pedro. Não é horrível. Dá para ver a playlist. Jungle. À esquerda, no gap. Vai à esquerda, bro. Tentei-te, up. Se eu ia puxar aquele, mano. Minha man já está a jungle. Tu fumou com o top corner, faz para vocês. Corrompá-la-se para a seta. Vou deixar mais uma flash aí. Olha. A sério? Este anda a dar. Este é o meu capa no short. A capa short, bro. Está pessoal para aí? Não, não. Está a short. Mais um. Mais um. Está aqui à direita? A capa no short. Está lá, cara, na capa. Está lá, cara, na capa. Tinha a capa. Nice. Ele tinha a capa este, mano. Ele vai precisar lá. Microfone muted. Não tem a bomba. Vou te fazer uma bomba. Vou te fazer uma bomba. Sim. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Passa a default? A site ainda não? Parece. Está short. O que é isso? Eu tenho o meu inimigo Eu sou o inimigo Pensei que o man já tivesse passado Estava a cruzar a direita Boa Boa E aí Nip passam, a 100% mesmo Um B que fez Entraram com 2, outro con Mais dois, dois to con Está a bomba Está um B Está short Stava um B e o outro outro Short v é de 50 Stava B Stava ainda Olha o B A short Achei Eu tenho o chat Ui, vou lhe fazer Alguém tem smoke backside? Boa, como borra Pity Roman e long Tava por ele Tava apontada longa ai né Cai eu, cai eu Ai, vai me picar a... Isso é difícil Quem vai, tem que ter flash né? Estou a dizer que vamos ganhar o meio primeiro É que falhou aquela bala né? Tem que ter flash para nós né? Acho que é da res, mano Mas está mais bonito pelo menos nesse trio né? A res, mais Estou a dar uma luster fi Estou a dar uma luster fi Temos para o 8-7 mano Ele está a dar WB Eu estou a puxar com smoke Ele está a dar W ficando lá Ganhamos o meio entretanto Sitam já Temos muita cena para ver Agora que eu estou a lembrar Temos muita cena para ver Por acaso temos mesmo Equipas Olha, ficamos com o owner What the hell? Ficamos com o owner boys Justamente eles picaram Mitch E o sic Ok O que é isto? Business Tentamos melhor O Airside, o Airside é um ponto né? O Airside não tem um ponto agora bro Vamos ter que jogar com ela Mas normalmente é que pinta Mas normalmente é que pinta Vamos lá Vamos dar um comeback agora Tem que perder a casa Ai mudamos de senso pois é Estamos com uma senso completamente nova também né? 1.2 bro Como é que eu joguei com 1.2? Já estou Ou se tem um quarto mais Quatro armado Estava sem balas Não tem 4 Estava, estava 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 Estava